Um trecho aqui que eu tirei da Encyclopedia sobre Albert Einstein, porque eu senti que isto é a melhor maneira de introduzir meu peso. Ele é um dos grandes gigantes intelectuais de todos os tempos. Embora um pacifista declarado, ele foi responsável pelo início do projeto americano da bomba atômica, por temer que os nazistas a desenvolvessem primeiro e conseguirem dominar o mundo. Então ele era judeu-alemão, que emigrou para os Estados Unidos por causa de Hitler, né? E foi responsável pelas descobertas que produziu a bomba atômica, mas então facilitou as viagens para os outros planetas, né? Mas agora eu vou voltar a ler. A teoria de relatividade de Albert Einstein no início do século XX é a base para a demonstração posterior sobre a unidade essencial de matéria e de energia, de espaço e de tempo, e das forças de gravidade e de aceleração. Quase não deixe nada fora, né? Mas tem algo fora. A teoria de campo unificado. Campo unificado, quer dizer, inclui tudo. Primeiramente elaborado por Einstein, em 1929, foi desenvolvida em conexão com seu trabalho sobre a teoria geral de relatividade. Considera todos os campos de força operando no universo como diferentes manifestações do mesmo fenômeno. Considera todos os campos de força operando no universo como diferentes manifestações do mesmo fenômeno. Einstein anunciou em 1953 que ele tinha finalmente conseguido a fórmula matemática de equações de campo unificado que expressa as leis que governam o universo. Agora eu vou acrescentar isto. Porém, ele falhou. Porém, ele falhou. Depois da morte dele e tudo, eles começaram a experimentar com essas fórmulas, equações, mas não deu certo. Não deu certo. Não conferiu com as experiências e tudo. Ele falhou. Agora, os físicos estão prosseguindo, né? Tem muito mais investigações, mas eles não descobriram ainda que ele procurou. Agora eu vou ler um versículo em Efésios 1 sobre este assunto. Eu não tenho esse interesse realmente nas descobertas atuais da ciência moderna, porque eu estou muito, muito interessado na mesma coisa que ele procurou, mas eu descobri. onde está, eu descobri, mas eu não descobri ainda a fórmula. Então, este é o meu assunto hoje com vocês, amados. Eu quero, assim, compartilhar com vocês este peso. Porque tem uma equação que está escondida, que vai unificar tudo. O campo unificado. E inclui matéria, energia, espaço, aceleração e outras coisas que eles não pensaram, né? Nós temos outras indagações que incluem o campo interior. Essas coisas, trata as coisas exteriores que são importantes. Não somos místicos só. Se querendo escapar, nirvana, não. Mas, essas coisas exteriores são importantes. Porque a religião oriental ensina que tudo está no interior. Começa no interior. E eles terminam afirmando que realmente cada um é um tipo de Deus. Deus. Porque começa no interior e fica aprofundando mais e mais interiormente, assim. Então, eles entram em uma certa dimensão, né? Estou falando particularmente sobre Buda, né? Então, ele entrou nesta dimensão de paz total. E separado de todos os problemas exteriores, né? Mas isto não é a fórmula certa. Isso não resolve. Porque escapa do mundo exterior que Deus criou para o homem dominar. Sabe? É uma maravilha esta criação. Que esta criação maravilhosa, complexa, demonstra, manifesta nosso Deus. E não pode escapar. Isto é satânica. De escapar. Nirvana é inferno. É ilusão, né? Tem uma ilusão satânica para cada nível intelectual. Cada tipo de pessoa e situação tem uma outra ilusão. A árvore do conhecimento do bem e do mal tem muitos frutos. Sabe? Então, nós estamos entendendo que tem um segredo. A árvore da vida. Vida. Eterna. Então, eu sinto que estamos chamados para procurar isto. Tem que saber achar. Qualquer hora, né? Eu não creio no arrebatamento secreto e volta de Cristo qualquer hora. Mas eu creio que Deus pode revelar qualquer hora um progresso. Um rompimento para entrar neste processo de santificação. Preparação para maior evento na história do volto de Jesus. Então, vamos ler Efésios 1, 9 e 10. Então, este irmão que eu falei sobre ele no sábado passado, que me explicou sobre Jesus voltará para a igreja gloriosa e vai restaurar ministérios adequados para preparar a igreja, quer dizer, apóstolos, profetas e evangelistas e tudo. Ele também usou este versículo que eu vou ler, falando que estas palavras em Efésios 1 e 10, referem capítulo 3 e 11. Ele fala, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o eterno propósito de Deus está falado em Efésios 1 e 10. Dá para entender? Então, vou ler 9 e 10. E isto é, para mim, resposta para o que Einstein procurou e não achou e ciência moderna está procurando e talvez desistindo. Mas estamos procurando, precisamos de procurar e achar esta teoria de campo unificado. Incluindo o campo interior. Quem não tem vitória exterior, não tem solução exterior, sem resposta interior. Eu vou ler Efésios 1, 8, 9 e 10. Ele fez abundar, quer dizer, Deus fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Deus está fazendo tudo, né? Tudo. Seu beneplácito, sua vontade. Então, nada de nós. Ele fez. Mas ele fez para nós, em nós e através de nós. Mas ele fez. Ele. Segundo o seu beneplácito que nele propôs. Agora, este eterno propósito. Para a dispensação da plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não. Fica lendo isto como rotina, né? Não como poesia. Não como doutrina. Eu quero nós aprender a ler a Bíblia, palavra por palavra, como coisa que Deus está falando. Ele não perde palavras. Ele está querendo dizer o que Ele diz, né? Então, eu estou querendo aprender isto mais e mais. Ler na profundidade da palavra escrita. Porque Deus falou e foi escrito para nos levar para outra dimensão de consciência. Para entender essas coisas e começar a dominar nosso interior. E começar a relacionar com a criação de Deus. E para entrar no seu reino de amor. Para a dispensação da plenitude dos tempos. Quando isto começa? Não temos muita certeza, né? Mas estamos beirando. Beirando. Porque se estamos chegando ao ponto que não pode resolver nada. Não pode resolver. Não tem vitória sobre terrorismo, por exemplo. Não tem vitória sobre miséria, né? Nossa nova presidente tem esse slogan, né? Fome e zéria e tudo. Mas não tem jeito, né? Porque é uma coisa muito mais profunda de dar cartão e comprar comida. Que produziu essas coisas. Que produziu essa situação de disparidade entre ricos e pobres. Não vai resolver isso rápido, não. Mas não é criticando. Bom, fazer com uma tentativa e tudo, né? Mas tem um problema sério, né? Que tem que ser resolvido. E estamos chamados para procurar esta solução. Não é verdade? Eu acho que você está aqui com seriedade. Imagina. Parando tudo. Começando uma coisa que separa você das situações atuais em suas vidas. Então estamos procurando a solução. Porque o mundo está em problemas sérios. E eu acho que estamos entrando em uma situação bem séria nesse século XXI. Eu estou tremendo. Levou várias semanas para eu recuperar 11 de setembro. Eu levou várias semanas. Eu tinha aquela cena diante de mim e eu fiquei assim. Tremendo interiormente. Porque foi uma trombeta mostrando que a coisa começou que não vai terminar com a força do homem, não. Destruição. Destruição com inimigo escondido. Agora estou tremendo de novo. Porque vai ter uma guerra. Talvez até março. Uma guerra. Três mil bombas em 48 horas. E tanta coisa que isto inclui, não é? No Oriente Médio, não é? Israel está lá. Então, as pragas de Apocalipse estão assim... Como é que chama? Lúmen. Está beirando, não é? De fazer convergir em Cristo. Cristo. Todas as coisas. Tanto as que estão nos céus. Céus, eu falei. Como as que estão na terra. Todas as coisas. No céu e na terra, convergir em Cristo. Quem é Cristo? O que é isto? Cristo? Isto é um termo bíblico? Teológico? O que? Então, Einstein mexeu com a teoria de relatividade. Vocês sabem pouco sobre isso, não é? Tem aceleração, emoção e... Às vezes, as pessoas falam que se tiver um jeito, pode voltar no tempo. Por causa de... Por causa de... Como é? Moção? Aceleração? Em relação a vários fatores, tempo muda. Tempo muda. Pode voltar no tempo. Tantas coisas. Porque matéria, energia, tempo e espaço estão convergindo. Tem alguma coisa lá que ele tentou descobrir e não conseguiu. Mas conseguiu bomba etômica. Conseguiu viagem no espaço. Eu li outro dia que não deve desistir. Essa... Como se chama? Estação. Estação. Porque tem que treinar. Porque a viagem para Marte vai levar dois anos. Então tem que treinar nessa Estação Internacional de Espaço, não é? E eles explodiram nesse... Shuttle, não é? Mas... Então isso mostra que o homem está procurando algo, não é? Procurando. Se a Terra não serve, pode habitar em outro lugar. Eles não entendem. A solução não é na Marte, na Lua e em outro lugar. A solução está em Cristo. Você fala amém. Mas você... Você fala amém e eu falo também. Mas onde está Cristo? Onde ele mora? A solução é Cristo. Mas se a solução é Cristo, onde ele está? Como alcançar ele? Como andar com ele? Como ter vitória total? Não precisa depender de pessoas. Dependência. Vocês sabem sobre isso? Alguma coisa? Você é dependente de alguma pessoa? Se não tiver essa pessoa, você está perdido? Isso é um inferno, não é? Não pode depender de pessoas. Mas como escapar? Tem que ter Cristo, não é? E você tem Cristo? Ou não? Então, eu não estou acusando ninguém. Estou só falando que precisa descobrir algo além que nós temos descoberto. Vamos prosseguir então. Agora, vamos... Estamos perto de... Estamos em Efésios. Vamos ler Efésios 3, 4. Lemos isto semana passada. Efésios 3, 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, ele compreendeu o mistério de Cristo. Então, ele se chama apóstolo. Apóstolo não compreende o mistério de Cristo, não é apóstolo. Eu vou repetir isso, às vezes em quando. Porque estamos procurando apóstolos para preparar a igreja. Se tem pessoas falando apóstolos sem conteúdo, a igreja não vai ser preparada. A igreja vai enganada. O apóstolo compreende o mistério. E quem é o mistério, Irma? É Cristo. Cristo, né? O mistério é Cristo. Mas a Irma veio, depois da reunião sábado passada, ela foi tocada. Quando ela fala mistério é Cristo, ela falou... Uh, isto me tocou. Porque eu achava que eu tinha Cristo e ela tem Cristo, não é negar. Mas eu não tenho Cristo como devo, não. Porque agora eu sei que é mistério, eu tenho que descobrir. E Cristo não é só figura histórica. Aceita Cristo. Irmão, meu coração. Tá bom. Ora por mim. Quero ficar firme. Não. A hora chegou para descobrir onde Jesus Cristo mora. E habitar com Ele. E Ele conosco. Então, um mistério revelado para os apóstolos na primeira igreja que produziu aquela comunhão dia após dia casa em casa que sacudiu o mundo antigo aquela igreja que não existe mais começou a desaparecer em Atos 5 mas Deus está mostrando que vai restaurar esta igreja amém? Vai restaurar esta igreja estamos nesta fase de restauração por isso precisamos uma reforma profunda da palavra de Deus um mistério escondido que é Cristo então eu quero compartilhar este peso para nós podermos caminhar com luz né com luz com orientação em nossas vidas nosso estilo de vida nossas orações nossos relacionamentos e tudo sabe João 1 1 agora João o apóstolo que Jesus amava né ele pegou quando ele começou este epístolo este evangelho vocês sabem que ele eu não sei eu não quero falar copiar copiou mas ele queria usar Gênesis né Gênesis 1 1 para introduzir o assunto de Jesus Cristo na criação né interessante né então ele fala no princípio no princípio era o verbo o verbo a palavra esta fórmula né esta equação entende está me entendendo a fórmula a equação a teoria é o verbo o verbo não verbos não palavras não teorias é o verbo no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então neste versículo podemos ver a trindade né Deus com o verbo 1 e 2 né Deus e o filho o verbo é o filho né então 1 e 2 mas relacionamento com eles é o terceiro terceiro pessoa então a trindade é aqui mesmo né não adianta ridicular pessoas que crerem a trindade porque está na própria palavra o verbo estava estava com Deus e era Deus pode explicar isto alguém esta inclui esta fórmula né estava com Deus não era só Deus mesma coisa né estava com Deus o que ele estava fazendo com Deus comunhão o Espírito Santo é comunhão a pessoa estava com Deus porque tinha três assim né e era Deus ele não é anjo tem heresias que fala que Jesus é um anjo né e tem muitas heresias não tinha corpo humano e etc etc mas ele era Deus mas depois ele fala 14 e o verbo se fez carne este verbo que estava com Deus e era Deus se fez carne então eu sempre falo esta história mas vou falar de novo né porque tem pessoas que não ouviram quando eu estava buscando Deus em qualquer lugar podia né eu decidi frequentar a missa católica toda manhã porque eu estava alugando uma quarto um cômodo pertinho de uma igreja católica então fui lá e fui domingo também e fala raima missa alta né três sacerdotes e tudo mas todo domingo toda missa eles lerem João 1 e quando chegou versículo 14 alguém tocou sino e todo mundo já olhou porque ele fez carne eu não esqueço isto quando eu ler esta passagem chegou versículo 14 todo mundo já ouviu foi certo porque nem isto isto é a fórmula isto é a equação o verbo se fez carne nós temos carne podemos ter Cristo nesse corpo amém mas estamos geralmente anestesiados cegos não entendemos fica procurando relacionamentos diferentes e soluções e amor e etc mas nós temos o verbo habitando em nós que é problema é um mistério ainda mistério mas eu quero descobrir isso junto com os irmãos podemos descobrir podemos não tem quatro não só três quatro nós João 17 é boa pergunta vamos virar para João 17 porque João 17 entra mais ainda neste mistério João 17 20 e rogo não somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um assim como tu o pai és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste quantos nós temos aqui quantas pessoas quatro explica através de nós ser incluído temos unidade entre nós e tem amor e tem Deus para mostrar o mundo o mistério de Cristo dá para entender tem quatro tem a trindade Elanir perguntou se a fórmula é a trindade mas precisa nesta fórmula fator de nós ele fez carne só para exibir ele fez carne porque estamos na carne ele quer incluir nós nesse amor nesta família porque o mundo está cheio de carne cheio de pessoas precisa amor precisa unidade precisa poder precisa solução então a trindade eu começo mas no fim tem o corpo de Cristo mas olha temos o corpo de Cristo agora não só por teoria não temos unidade não temos amor não temos Cristo revelado amém se começa a entender e entrar nesse peso o espírito vai começar a orar em nós e ele orar segundo a vontade de Deus pelo espírito vai começar a Rúlio me contou que Fernando falou outra noite que vai ter uma oração que nunca foi orado é isto uma palavra profética que Deus está esperando uma oração diferente segundo o propósito de Deus todos os séculos todas as dispensações precisam ser incluído nesta oração vai acontecer Neemias orou Davi orou Daniel orou e o anjo visitou e deu plano dos séculos e séculos em Daniel nove setenta semanas profetizou sobre última semana três e meio e três e meio intervalo de gentios ele orou e recebeu revelação precisamos precisamos aprender a orar profeticamente e receber alguma orientação não estou falando que precisamos orientação como setenta semanas mas alguma orientação para que servir servir eu preciso disso eu quero isso mas eu sei que eu não posso fazer isso sozinho estou querendo compartilhar isso com vocês e não é para depois não eu creio que podemos entrar alguma coisa nova amados não não temos a solução não temos igreja para nos alimentar para nos unir para mostrar Jesus não temos agora passando para outro escrito de João não podemos olhar mas primeiro João 1 1 fala o verbo da vida o verbo da vida está verbo da vida verbo singular da vida vida eterna tem o verbo o verbo que é Deus que fez carne que dá vida árvore da vida duas árvores duas árvores resume tudo resume toda a história do homem duas árvores então quando acho que o último capítulo do Apocalipse fala sobre a árvore de vida de novo ele fala 22 mostrou-me o rio da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro e no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as flores de árvore são para cura das nações tremendo fala tanta coisa mês em mês alegórica não sei não posso garantir que tem meses naquela época mas vai ter árvore da vida Romanos 8 2 porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte eu vou ler de novo porque a lei lei isto é fórmula equação isto é uma coisa que não varia não muda a lei do espírito da vida a lei do espírito a lei do espírito que espírito espírito da vida vida onde em Cristo Jesus a lei do espírito da vida em Cristo Jesus tudo isto tem que incluir tudo na equação te livrou graças a Deus você tem problema com pecado te livrou não só perdoa livrar da lei do pecado e da morte que o pecado produz morte inevitavelmente a lei do espírito da vida te livrou o espírito da vida em Cristo Jesus livrou da outra lei outra lei a lei do pecado não pode vencer pecado meus irmãos sem pela lei do espírito da vida em Cristo Jesus não pode pode tentar pode jejuar pode orar não vai vai vencer não pode adirir qualquer movimento e faz isso mas não vai ter vitória inevitavelmente vai vai talvez piorar se não entende onde Cristo está onde está Cristo está é o espírito onde está o espírito e pode pode estar nesse espírito estamos beirando isso estamos beirando isso algum obstáculo alguma coisa para descobrir esta equação está perto mas ainda escondido esta equação inclui tudo exterior interior vertical horizontal equação campo unificado e se tiver pecado pessoalmente vai criar pecado nos outros outros afetam nós só um sorriso alguém cura outra pessoa e uma palavra ruim afeta outra pessoa o resto do dia então é preciso campo unificado ele fala corpo de Cristo o corpo quando o corpo está doente está não funcionando certo mal estar então o corpo de Cristo tem que ser sadio funcionando mas esta lei do espírito da vida em Cristo Jesus nos livra do pecado que atinge todos os relacionamentos se não tem unidade não vai fluir não você vai ser enganado você tem unidade com um grupo e não tem problema com outro grupo você não achou ainda não é verdade é mas vice-versa também acho que ela vai produzir porque ela tem que ser revelada se tiver você por exemplo você fala isso então vamos ter um grande encontro nacional e unir todas as igrejas vai solucionar não existe uma variável aí nessa forma está impedindo que ela funcione porque toda toda teoria gera fórmula citando a arte ele formulou uma teoria alguma coisa estalou na mente ele formulou uma teoria agora ele teve dificuldade de passar a teoria para a prática e fez uma equação que não funcionou e nunca vai funcionar outros virão nunca vai funcionar mas nós temos a teoria certa temos a fórmula pronta e por que que não funciona é por causa avaliável do pecado o pecado avaliável que o homem não está considerando dentro da forma enquanto tiver o pecado não vai a forma não vai funcionar porque temos a teoria Cristo em nós nós em Cristo Deus em nós criação a teoria essa é a forma Jesus Cristo veio estabeleceu nós através dele unidos a Deus Pai Deus Espírito para dominar a criação tudo temos a teoria temos a forma mas a gente não está considerando a variável do pecado que enquanto tiver não pode unir Deus que é santo e o homem que é pecador então essa variável entre nós e Deus é que está fazendo com que a fórmula não funcione a fórmula não funcione agora isso para perguntar pensando desse jeito a gente só só vai conseguir que essa essa fórmula funcione no no dia ou na época em que a gente não pecar mais no dia que a gente parar de pecar ou a gente pecando por internet Jesus Cristo sendo perdoado mesmo assim ela vai funcionar não sei se deu para entender deu para o senhor porque pode ser que assim a gente discutiu eu, ele ele e outro aqui outro dia sobre a possibilidade de não pecar em determinados atos no caso na descrição estava gerando em relação a um beijo se um beijo lhe faz pecar um beijo na sua namorada lhe faz pecar ou não aí gerou isso só para esclarecer então será que vai ter um dia em que o homem mediante essa revelação de Jesus Cristo que veio e morreu por nós não vivou do pecado será que ele vai viver sem pecar sem pecar mesmo não é pecando e sendo perdoado não porque eu creio que se eu peco e peço perdão por intermédio de Jesus Cristo esse pecado me é perdoado mas eu não falo de pecar e ser perdoado eu falo de não pecar mais seria só nesse estágio que essa teoria junto com o Paulo funcionaria não é uma pergunta bem importante mas por exemplo fala em primeiro João que quem nasce de novo não peca então eles falam eles falam na tradução porque o homem não aguenta esta esta declaração ele fala não pratica pecado quer dizer como você fala não pratica perdoado mas a palavra de Deus fala que não não peca se nasce de novo a semente é boa e não peca então eu creio no Romanos 8 mostra que o homem pode santificar sem pecar mais não tem garantia assim que fica assim não tem problema tem que tem que ficar sempre inclinando pelas coisas do Espírito mas tem esta possibilidade eu creio vocês creem? creem você creem? nós temos estudado Romanos 7 e 8 que tem um segredo lá eu descobri em 99 que eu estava ensinando e publicando essas verdades na Romanos 8 mas eu descobri uma coisa prática Deus mostrou que em Romanos 8 é possível entrar santificação pela fé não devemos nada a carne sem pecado sem pecado nós então pode fazer esse erro mas então nós não nascemos de verdade não nascemos de novo em verdade naquele tudo não não quero entrar isso não nós nascemos de novo mas não entendemos nosso nascimento não fala que não nascemos que vai entrar uma depressão uma confusão tem uma igreja em São Paulo começa a pregar eles acham que pararam né porque lá na igreja em São Paulo eles estavam batizando é bobeira não pode não adianta não adianta você tenta pegar agora uma experiência nova e batiza de novo vai ter que depois batizar de novo não você nasceu de novo você recebeu o Espírito no amor você não sabe que você que aconteceu não não entende entende não entende tem que abrir nossa mente por isso precisa essa reforma essa restauração de nossas mentes para entender que você já tem você tem lá conta no banco você não entende que tem tem talão não precisa pecar não precisa Satanás está enganando ele ensina isso séculos e séculos é podemos ser perdoados começa de novo tá 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 vai para a missa depois sábado confessa o pecado vai para a missa de novo não isso não é o plano de Deus o plano de Deus é vencer pecado ser santo porque ele é santo ele faz seja santo porque eu sou santo isso inclui pecado não santo como ele é santo o que é santidade amar 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 outros não exigir amor para nós isso é problema eu estou percebendo esse problema precisamos estamos aflitos porque não temos amor por nós tem que amar não tem problema né então isso santificação é amor perfeito em nós isso é bom falando como a Marcela citou seria uma das vezes a gente receber um presente e não abrir para ver o que tem dentro é enquanto não abre a gente leva o presente para todo lugar mas não entende o que é presente não sabe o que é nunca pense que não nasceu de novo mas tem que entender o que aconteceu o que você tem você tem Cristo Cristo você tem porque não está descontando isso de cheque né de receber que é tremendo né mas precisamos um do outro né para exaltar né precisamos um do outro não podemos por favor não podemos conquistar isso só a gente não eu estou aflito fala aqui que a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte então essa lei do espírito da vida nos livra dessa variável que ele está falando é o que nós estamos buscando é achar a lei do espírito da vida é temos o espírito da vida em Cristo Jesus temos já graças a ele mas tem que entender quem nós temos né a coação que estamos procurando é entender quem nós temos isso vai produzir unidade dor de si egoísmo vai acabar Madre Teresa não aceita discípulos que não tem alegria não pode ficar comigo não eu quero dispensar alegria não mais tristeza o mundo já tem tristeza ela descobriu eu creio que existe santificação pela fé santificação pela fé João Wesley pregava isso santificação inteira amor tem algumas figuras na história do homem que eu acho alcançou não para espalhar e falar isso né fica é possível eu creio que é possível não só depois da morte não a igreja gloriosa vai ter vitória sobre pecado vai ter isso vai produzir amor e unidade e poder comunidade é mas não mas vamos mudar nossa vocáula um pouco porque não tem pressa para pagar ele já pagou né é obra dele eu sei que você está falando ele precisa muita dedicação mas não adianta ficar assim tentando dedicar mais ainda pagar a pressa não entende porque Cristo em nós produz alegria fazendo tudo eu tenho vislumes disso eu tenho vislumes rápido se tiver muito presença de Jesus pode dar qualquer coisa não tem problema é a obra de Cristo né sim ó bom no período de oração aqui eu estava sentindo eu não consegui perceber direito algumas coisas durante a oração mas o senhor falando agora ontem eu senti sim Deus falando comigo que eu realmente não conhecia exatamente não nesse sentido que eu não nasci de novo mas que eu não conhecia assim do jeito que ele é, quem é o Deus porque se eu conhecesse coisas como até o Roberto falou tem um rapaz que cantou entregar as coisas não teria não teria valor porque eu conheço alguém muito maior do que qualquer outra coisa que eu queira alcançar então hoje de manhã eu estava lendo em vídeo, leitura da tabela e aí começou a destacar alguns versículos passou e eu fiquei interessante porque destaquei esses versículos estava lendo o 17 até no 19, 20 no 19 eu destaquei sejam santos porque eu o Senhor, o Deus de vocês sou santo isso 19, 2 pois no 27 fala, consagre-se porém que sejam santos porque eu sou o Senhor o Deus de vocês eu sou o Senhor que o santifica e aí no 21, 8 também fala considerem o santo que o Senhor que o santifica que o santifica são santos então e aí aquela palavra que o Fernando falou na terça ele ficou ficou ruim então assim acho que o que eu estou pensando agora é que nós precisamos o Senhor falando que quem vai é possível hoje não ficar então a presença de Deus está nos chamando e ontem na oração também foi feito chamado Deus está nos chamando nós precisamos corresponder esse chamado de ter tudo bem eu nasci de novo eu conheci a Deus eu não tenho dúvida disso mas preciso ter um anseio no meu coração de conhecer esse Deus não posso também ficar assim eu já conheci não ter peso tem que ter peso de buscar e Deus está nos chamando então tem que corresponder e sem medo e buscar porque isso acho que vai gerar essa oração que não foi não foi orada ainda se tiver o anseio verdade de mudar de sessão de buscar a santidade e não ficar pecando e falar assim Deus perdoa tem uns advogados junto ao Pai sem peso tem que ter peso é o peso amém amém esse peso é do Espírito tem que buscar não tem é é por isso estou falando sobre isso para estimular nós buscar buscar esse Cristo esse Cristo que é o verbo esse segredo esse segredo é Cristo porque ele dá todas as sabedoria e prudência e ele dá vitória sobre o pecado sabe vitória sobre a dor de si necessidade dependência essas coisas eu quero isto eu quero fluir e eu entendi sobre consagração mas vai acontecer vai acontecer assim né vai abrir nossa olha eles nas primeiras capítulos eles começam a vender terras e compartilhar não tem problema comendo junto o futuro né o senhor falou aí de fórmula de teoria e parece que abre abre assim o entendimento de uma forma diferente sabe que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus um homem que não tinha a revelação da pessoa de Jesus Cristo que não se importava com isso percebeu que alguma coisa tem ligação que existe algo que vai unificar tudo e o senhor fala de teoria fala de equação e me ocorre se o senhor me permita me permita assim fazer uma uma ressalva em tudo o senhor falou que a teoria nós temos nós temos a equação eu acho que a equação não está escondida mas o que está escondido é essa variável que eu mesmo nunca iria buscar viver uma vida sem pecar porque para mim o que ia acontecer Jesus Cristo já veio então eu vou tentar andar sem pecar mas se eu pecar ele vai me perdoar mas isso não é uma vitória total é uma vitória parcial e essa vitória parcial enquanto ela tiver na nossa mente um resquício de pecado não vai unir o perfeito com o imperfeito é óleo e água não se mistura são misturas que não faz Deus Santo um pouquinho de pecado mistura na fórmula então não acontece não acontece mas a gente buscar não pecar em Cristo na palavra com essa palavra que a gente pode viver sem pecar não pecando e sendo perdoado mas sem pecar eu acho que a coisa vai acontecer eu acho que a forma aí sabe é Deus e nós nós e Deus a criação o domínio do homem com Deus mas o pecado que está no meio o fator principal não é tanto pecado é o fato é que é um mistério que está escondido mas a gente está beirando e quando chegar a esse momento aquele ponto decisivo que o senhor falou sabe do passado tem uma hora no momento histórico que Deus vai revelar e é um mistério até essa busca porque não depende de nós mas por outro lado Deus precisa de nós buscar ela está falando que não é tanto pelejar contra o pecado mas pelejar para a revelação mais ampla de Cristo que não vai nem quando a revelação de Cristo pecado que isso não mexe com isso nada está comigo né aleluia porque eu estou sentindo também a relação que ela falou que essa variável eu creio profundamente que é revelação porque Deus já nos deu a vitória bíblicamente nós já temos mas como lá Moisés eu estou estudando o meu irmão aqui o livro de Êxodo e teve uma vez que Moisés subiu no monte e não viu a glória na outra ele viu Moisés queria ver a glória e sobre Deus havia um véu mas Paulo compara lá em Coríntios que Cristo em nós esperança da glória a glória que Moisés queria ver e que ele viu em relance é Cristo e a revelação desse Cristo é que nos leva de fato a essa vitória Paulo fala lá o amor de Cristo nos constrange eu sempre lia assim e eu achava que eu devia me deixar me fazer constranger e eu levar o meu coração mas quando meus olhos abrem como o senhor ouviu lá no seu quarto um relance de uma revelação por um segundo te constrangeu não tem nada que é precioso podia dar tudo porque essa revelação nos constrange nos leva agora estamos assim tipo de simpose agora tem que juntar nossos pensamentos então eu estou pensando assim não precisa lutar contra pecado precisa entender que a solução é Cristo essa nova lei que supera outra lei então precisa mais revelação de Cristo nós nascemos de novo sim mas precisa entender que nós nascemos para onde onde estamos estamos no Espírito Paulo fala audaciamente vocês não estão na carne Romanos 8 9 vocês não estão na carne o que você está no Espírito porque vocês tem Cristo ou não eu nasci de novo ou não ela nasceu de novo então ela tem o que Cristo então ela está na carne não porque não pode ser na carne e está em Cristo então temos esta vitória escondida que precisa descobrir então eu estou pensando o seguinte se nós pegamos este peso do Espírito esta necessidade de resolver esta equação cada um começando a orar junto vai ter esta oração esta oração junto todo mundo unido no alvo de entender o mistério que é Cristo vai romper algo ele pode entrar nesta salão por exemplo ele tem jeito de entrar no quarto conosco você entende isso talvez alguns tenham experiência de Cristo entrar no nosso quarto eu vi ele ele tem jeito de entrar em nossa presença mas precisamos de algum rompimento conjunto né orando em cima deste peso entendendo que temos Cristo mas precisamos entender e entrar nesta revelação por exemplo eu não consigo desde 99 eu estou com essa nova revelação mas eu não consigo depois três anos de ministério depois 99 eu falei eu não preciso eu não posso ministrar mais seminário não alguma coisa tem que praticar porque teoria é muito importante em qualquer assunto mas precisa aplicar essa teoria então eu sou meu peso agora é entrar alguma coisa coletivamente para achar esta fórmula junto para Cristo ser revelado certo? irmão João e essa revelação que o senhor crê que como nós precisamos da comunhão nós temos buscar muito o senhor nesse ponto é preciso ser para um grupo porque a igreja no entorno ela não vai ter essa revelação vai? ou vai ser um um grupo de pessoas uma conversa boa hoje estamos prosseguindo então eu falei o que eu falei agora ela pergunta como nós vamos ter essa oração conjunto buscando a revelação de Cristo como ela fala que talvez não ache a igreja que aceita isso nem entende que existe essa coisa então essa é a minha pergunta eu não achei a igreja eu nunca falo a pessoa parar de ir para a igreja eu não sinto eu devo falar isso porque muitas pessoas não aguentam ficar em casa sozinha mas eu estou aguentando mas é difícil e não estou prosseguindo muito sem esta então eu achava o seguinte se nós ficamos em algum grupo pode ser grupinho onde estiver compartilhando essas coisas por exemplo eu uso o exemplo de um livro eu leio para um judeu eu e tu sem ouvir isso então esse livro me abriu muito porque ele é judeu e não crê na trindade mas ele falou que eu e tu relacionamento não eu e aquilo eu e tu igual com perante deus produz vida eterna então eu lendo isto eu traduzi para falar eu e tu produz o Espírito Santo eu aquilo não eu aquilo quer dizer eu uso a pessoa pode ser a minha esposa ou qualquer pessoa eu uso porque ele gosta de escutar o que eu falo eu preciso falar então ele escuta não não briga comigo qualquer outra variável disso então pode usa pessoas essa norma comum de usar pessoas pastor usa igreja todo mundo descobre que pastor em pecado e corrupção alguma coisa eles votam para ficar com pastor porque ele dominou eles com carisma dele usando a congregação toda então usamos pessoas mas se entrarmos relacionamento eu e tu entendendo que isso é necessário onde estiver o Espírito Santo vai começar com você com você e sua família minha visão da nova igreja é o seguinte praticando o que estamos falando prosseguindo criando relacionamentos com outras pessoas na base de eu e tu vai formar um grupinho que vai ter Jesus então esse grupinho com Jesus é a igreja não vai ter líder não vai ter programa não vai ter doutrina nova mas vai ter Jesus entende? eu acho que devemos em nossa família nossa vizinhança nossa situação devemos praticar eu e tu comunhão mesmo com a terceira pessoa e vai eu não sei detalhes como vai mas eu sinto que a igreja que é o corpo de Cristo com esse relacionamento não vai começar em denominação e coisa organizada vai começar grupinhos começando ter comunhão com Jesus e vai ter tanta tanta alegria e humildade e amor e poder que vai começar a crescer assim como foi a primeira vida de Cristo né o que ele fez catou lá 12 pessoas começou a andar junto em comunhão agora que a gente tem esse afã de coisas grandes que eu queria olhar uma vez minha mãe a minha mãe ela teve uma visão em Deus que ela olhava um campo florido muitas flores e as flores que estavam mais adiante mais longe eram mais bonitas maiores do que as flores que estavam aqui então ela começava a querer andar para pegar aquelas flores adiante mas o Senhor alertava ela que tinha flores perto dela para não pisar nas florezinhas menores que estavam perto né então tem que começar pequeno tem que começar né um grupo assim que pelo menos não tenha essa relação total mas tenha o primeiro passo de saber é o primeiro passo é se não irmãos assim se não tem relacionamento com outra pessoa de verdade você tem que procurar o primeiro passo ele faz onde dois ou três em meu nome então se não tem relacionamento com ninguém porque a igreja não tem nada disto paz do Senhor levanta todo mundo abraça para eu te amo não tem nada a ver com o Espírito Santo a mensagem nada não tem alimento nada agora é decisão com vocês sobre sua participação mas tem que ter algum relacionamento com mais uma pessoa ou dois ou três ou quatro que produz relacionamento verdadeiro que produz o Espírito Santo agora no ano passado no ano anterior 2001 tem 2000 e 2001 tivemos reuniões quando construímos o salão tivemos reunião todo sábado aqui mais ou menos dez pessoas e tivemos reunião mesmo eu tenho muita saudade porque eu não tinha plano todo mundo sabia esta procura que estamos falando hoje sabia alguma pessoa levou algum versículo por exemplo ou algum versículo quando viajando para a chácara algum versículo algum cântico alguma coisa e começa a fluir tivemos reunião mesmo essas dez pessoas às vezes Cristo veio muitas vezes eu posso falar veio para a reunião eu senti podemos partir pão podemos ter a ceia porque muitos anos estou confuso sobre a ceia mas eu senti várias vezes nesses sábados eu falei com ninguém quando eu quero começar alguma coisa sem muita confirmação porque a ceia representa a igreja comer junto não cerimônia então eu acho devemos pensar seriamente sobre relacionamento na base de comunhão de verdade e vai começar a brotar grupinhos que tem Jesus tem Jesus ele pode vir para a reunião pode atendendo que Jesus pode vir para a reunião ele vem ele vem como ele vem como ele vem é ele vem pessoalmente no espírito ele vem no espírito eu creio eu tenho então vamos procurar comunhão de verdade e quando não tem você deve saber que não tem não só citando versículo de dois ou três isso não funciona isso é uma fórmula humana tem que ter realidade mas a nova igreja eu creio vai começar a brotar ele vai começar a aparecer e as vezes nós vamos ter com o com os outros grupinhos talvez um certo dia mas retiro e ele vai falar mais forte ainda eu não sei mas eu não eu eu não estou assim desesperado eu creio que isso vai acontecer mas esse relacionamento de eu pode ser desenvolvido dentro das igrejas também as pessoas que estão caminhando numa estrutura de igreja que tem que ter autorização de Deus de começar um grupo novo então as pessoas que estão entendendo essas verdades podem desenvolver esse relacionamento com pessoas dentro e fora das igrejas mas dentro se alguma coisa de verdade acontece a pastora geralmente não vai gostar porque a autoridade dele está ameaçada se fazer secretamente ele não vai gostar se fala publicamente ele vai observar porque quando tem poder e presença do Espírito Santo pastores geralmente não gostam porque ameaça a posição dele então eu descobri isto eu descobri a presença de Deus não é permitido e quando começa a aparecer ele termina a reunião ou ele fala alguma coisa com você não deve ter esta reunião não esta oração não então se tiver eu não sei João Wesley começou tudo mas ele não queria sair da igreja mas ele precisava e tem esta história eu não estou falando que é impossível mas eu acho impossível o sistema não permite o sistema pastoral não permite a presença do Espírito Santo na reunião porque se tiver a presença do Espírito Santo não ia ter esta pastor não pastor e programa público e divisão e tudo é um sistema que não precisa não quer a presença do Espírito Santo mas o reconhecimento de que nós não temos a relação plena nos leva a ter humildade e há muitos pastores que estão abertos estão procurando também então a estrutura da igreja deles está errada mas eles querem então se a gente dividir e separar de certos pastores de certas igrejas não vai resolver nada porque nem eles nem nós não separar não mas é bom se tem uma porta aberta mas se não está praticando nós não temos nada para repartir porque mais breve ou mais tarde este pastor vai precisar descer do púlpito descer da posição porque o próprio pastor não é termo bíblico se é um só pastor dando tudo orientação não isso não isso não é sistema bíblico não então isso não vai funcionar o sistema pastoral não vai o Beto fala que ainda tem portas abertas mas a única coisa que vai adiantar no final é este pastor deixar a posição dele eu falo meus irmãos tem pastores que tem vício meus irmãos eu não sou pastor eu sou um homem que precisa muito perdão e muita renovação na minha vida perdoa-me agora começa alguma coisa mas se o pastor gosta de convidar Roberto e outras pessoas assim e ele explica ali perdoa-me mas vai anos e anos nada vai mudar basicamente porque ele tem posição tem renda tem respeito nada vai mudar precisa uma reforma radical em em verso 4 a partir 11 fala que Deus deu antes para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo do Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a varão perfeito, a medida da estatura completa do Cristo esse chegar ao conhecimento chegar à unidade da fé isso daí é para nós para agora, para a igreja primeira parte da unidade do Espírito versículo 3 versículo 3 fala unidade do Espírito e versículo 13 fala aqui procurando guardar unidade do Espírito não, mas versículo 13 agora 13 até que todos cheguemos à unidade da fé é, então a unidade da fé começa com a unidade do Espírito mas no meio são apóstolos e profetas não vamos chegar à unidade da fé sem apóstolos e não vai chegar apóstolos sem revelação do mistério não precisa falar apóstolos mas precisa entender que compreensão do mistério é essencial por exemplo como chama? Leonardo está abrindo a mente para não precisar pecar então essas coisas tem que ser entendido mais e mais então nós vamos produzir em nossas orações em nossas reuniões mais comunhão no Espírito para para entender esses mistérios eu acho que algo que aflige muito a gente até que me convidou o senhor para vir mais vezes aqui só sábado está muito longe porque é para o senhor ajudar nesse sentido porque o que aflige muito a gente aqui são as palavras que temos recebido um novo tipo de conhecimento um novo uma coisa mais sólida mas a mim pelo menos e compartilhando algumas conversas sempre há aquela questão e quando a gente voltar e quando a gente voltar como é que vai ser sabe é poxa é algo tão tão diferente tão tão mais possível se crer dessa maneira que a coisa vai acontecer que eu não posso ficar eu tenho que achar alguém para compartilhar isso eu tenho que achar alguém para conversar isso sabe eu preciso chegar para alguém e dizer assim olha pode ser é assim a coisa vai funcionar é por aqui você não quer vir sabe mas eu não não consigo achar graça em Deus ainda pelo menos acho que ele vai prover todas as coisas de compartilhar isso sem se ferir sem chocar sem amedrontar as pessoas sabe sem afastar mais as pessoas sabe a minha grande questão é meu retorno sabe meu retorno como é poxa eu não vou saber nunca expressar como o senhor expressa ou como outros expressam eu quero criar em mim algo sabe desse peso para poder expressar de uma maneira inteligível sabe contagiante e contagia a pessoa também eu quero também isso então vamos aqui eu você pequenininho mesmo mas eu tenho muito medo eu tenho muita preocupação de que eu não consiga isso sabe Roberto falou entendi tão bem quando ele falou ontem desde ontem o senhor veio pesando alguma coisa no coração dele ele compartilhou com todos e agora sabe a gente precisa Cristo em nós a esperança da glória a glória dele mas começando aqui sabe a gente é limitado algumas lideranças eu não quero deixar o convívio da minha comunidade sabe eu não sei como é assim sabe eu não sei se você não tá mas não eu não sei também eu não sei o que fazer eu estou dizendo o senhor precisa vir mais vezes aqui para ver se porque eu vejo assim assim o senhor tem uma caminhada assim muito nessa nesse sentido e o senhor para nós a pessoa do senhor é uma é um alento é uma esperança que também a gente também pode sabe passar 50 anos assim como o senhor com essa mesma visão com essa mesma determinação e renovando o senhor fala muito em 1999 aconteceu algo na vida do senhor então e renovou e abriu e sabe primeiro que essa esse conceito morra dentro de mim sabe por não achar reciprocidade nas pessoas eu tenho muito medo isso Monte Mor vai ficar vai ficar muito vai ficar guardado aqui mas essas pessoas moram em outras cidades na minha cidade só tem eu aqui eu sou irmão do Ricardo ele também partilha dessa mesma coisa eu estou lá na universidade que ele tem pastoreado mas eu vejo que a coisa tem uns certos muros que a gente vai mas chega adiante sabe a gente vai esbarrar em alguma coisa e precisa de muita ajuda para transpor depois né eu oh Deus também meu Deus eu acho que você também esteve sozinha quando você recebeu a liberação não tinha pessoa eu também sinto esse falso porque sozinho é difícil ele não quer se isolar mas não tem isso então a igreja não entende a decisão e a gente não quer se isolar mas o povo também esteve sozinho e se precisa o povo a gente vai ter assim eu acho que ele está recebendo a coisa um pouco mais fácil do que ele recebeu porque ele recebeu direto de Deus não sendo esse filho e está sendo fácil e nós com o filho dos filhos dele tem sido um pouco mais fácil então tem todo desafio para a gente mas ele esteve sozinho também e foi então acho que falta isso em nós falta esse desafio que a gente se for precisa a gente vai até nos isolar se for precisa a gente falta alguma coisa porque eu não tenho aqui eu não tenho uma prática então estou faltando esse desafio para o nosso filho eu sei como é porque eu estive em Goiás e ninguém tem essa visão ninguém tem essa visão de não ter carne de falar não para carne eu não quero ter carne então ninguém tem a igreja não vê isso a igreja só vê se não está tudo bem a gente precisa a gente precisa fazer a carne ela precisa meu Deus eu creio que Deus vai nos fortalecer a cada dia esse medo eu acho que a gente tem que tentar abandonar porque Deus não nos trouxe aqui para a gente sair daqui e se frustrar para fora não Ele nos trouxe aqui para levar isso a nossa forma então assim eu tenho certeza tenho fé de que Ele vai dar essa força para a gente da mesma forma que Ele tem fortalecido o irmãozão no decorrer dos anos assim irmão antes de eu não sabe como eu estiver com a Elisa como assim eu estou aprendendo tudo diferente assim nada do que eu ouvi aqui nesses dias eu nunca tinha ouvido porque a minha família é uma família assim tem aquela visão ainda assim podemos dizer até para histórica então assim nesses dias eu tenho aprendido que é Deus que vai sobre essas necessidades e esse medo é o peso normal mas nós temos que vencer esse medo mas é muito frustrante sabe eu vi ontem o peso que Roberto nos tinha por ter que compartilhar sabe o que é que vai se falar para uma pessoa o que vai se falar mais e tudo que já se foi falado que Jesus já foi dito isso é uma outra palavra que tem que se dizer é outra trombeta que tem que tocar não que Jesus morreu mas ele está vindo ele está arrumando as coisas lá para vir e ele não vai vir quando tiver assim como dá eu vim para cá achando que minha igreja era uma bênção uma maravilha o pastor está na visão do irmão mas não é nada disso ele está eu quero estar mas outros estão lá dentro e vão isolar essas pessoas ou elas se isolam ou nós nos isolamos entendeu eu chamar de igreja é para a gente dar outra face a gente aqui tem que dar a outra face eles estão batendo e a gente não vai tirar o heavy dar ou se defender a gente tem que dar para apanhar como o Eliazap chegou aqui ontem o Roberto pediu ele para dar uma palavra a palavra dele que a gente ia ficar isolado mas a esperança de que aquele campo que ele comprou vai ter valor novamente e as pessoas vão voltar é isso vai ter um momento que vai chocar mesmo essa palavra eu estou assim acho que como é o nome dela a Elisa está exatamente na linha do pensamento que eu sabe o meu medo é ficar só sabe e eu não aguentar é isso que eu ouvi tudo aqui essa coisa morrer aqui dentro mas esta palavra tem vida não vai morrer não aceita isso não não morreu em mim estou aguentando não pode morrer vida não morre vida eterna não aceita isso não precisa ter medo se esta vida que estamos entendendo não vai morrer eu recebi uma palavra muito do meu coração eu recebi uma palavra que eu recebi uma palavra respeito de Elias Elias sentiu medo e fugiu para a caverna mas Deus foi me socorrer o medo ali e falou que havia ainda sete mil que não havia se prostado diante do Baal isso despertou essa seja no meu coração como nós estamos aqui lá fora existe mais sete mil que não se prostou diante do sistema e não estamos sozinhos é verdade e eles estão com essa sede também que nem a gente de algo novo de alimento de pão de vida de alimento igual a gente está aqui eu conheço várias pessoas eu frequento várias igrejas apesar de estar em uma só mas que está com essa sede que está com essa sede que tem muita gente ainda que está com essa sede que nem a gente está aqui mas que não ouviu eu estava eu estava sem esperança nenhuma com o sistema eu falei para si como qualquer outro pastor eu não quero ser não quero levar a palavra e não pregava mais para ninguém porque eu não queria levar para uma igreja de tanta coisa errada que eu vi na minha igreja mas está no sistema o problema não está nas pessoas que estão dentro da igreja então assim está todo mundo com sede dentro das igrejas e a palavra que vem no meu coração pode ser a sete mil ainda não se prostou este sistema está com essa sede eu também não sinto esse medo que o Leonardo tem porque eu sei que tem pessoas sedentas que não estão conformadas onde estão com o sistema da igreja eu vejo muito isso porque minha mãe é da assembleia e eu sempre fico lá às vezes assim visitar e eu já participei de uma reunião lá e as irmãs da igreja saíram todas assim eu estava até comentando com a Márcia né assim perplexa favorizada o que elas ouviram do pastor e eu estava lá eu assisti é uma coisa assim que eu vi como elas saíram e eu vi elas não não é que estão conformadas com aquilo mas fazer o que elas não sabem também como fazer né sair da igreja ficar nas suas casas se isolar não é a solução mas que também não estão conformadas então mesmo tem algo errado né mas já vamos vamos nutrir a palavra o verbo da vida vamos nutrir isso e ter esperança que Deus vai cultivar né crescer não vamos cantar um pouco agora né para elevar nosso espírito né podemos conversar tentar expressar o que eu aprendi hoje né e podemos ter outras contribuições mas eu acho que a palavra que temos ouvido hoje sobre o verbo da vida a solução para o mundo Cristo o mistério revelado esta palavra é uma semente né e tem que ser nutrida isso que eu estou entendendo mas podemos precisamos muito ainda muito mais esclarecimento mas a única coisa que eu tenho concluído é esta palavra é viva e não vai morrer mas precisa nutrir então nós precisamos de fé que esta palavra é viva e não vai morrer mas vocês tem que nutrir quer dizer a questão de ir para igrejas é outra questão essa questão de sociedade cultura e sobrevivência não sei nada sobre isso eu eu peço mas não aguento não aguento ver pessoas indo para ser alimentado e saindo faminto não aguento eu sinto tanta mas eu não estou falando para ninguém afastar necessariamente mas a nova igreja vai surgir do grupinhos nutrindo esta palavra viva podemos ter fé que dois ou três reunindo em cima desta visão esta palavra viva vai Deus vai aguarda nutrir e dar crescimento alguém tem outra sugestão eu sinto eu não vejo outra coisa eu estou eu estou muito necessitado pessoalmente de ter mais nutrição mais comer com os outros eu estou chegando ao ponto que eu esse peso que eu tenho precisa ser compartilhado agora eu não sei a estrutura necessariamente porque eu não posso eu não sinto liberdade de mudar para Montemor eu tenho pensado isso seriamente de vez em quando parece a ação está aqui mas eu percebo que esta coisa tem que acontecer em Bahia em Goiânia Rio de Janeiro Porto Alegre todas as partes deste país Deus quer visitar através nutrir células desta palavra viva você tem fé para isto? eu não vejo outra possibilidade agora eu estou procurando desde acabou nossa comunhão de sábado de mais ou menos dez pessoas eu estou sentindo necessidade de voltar eu tenho comunhão com minha esposa toda manhã e tudo mas isso não é suficiente então eu estou procurando você está expressando quase com desespero que vai perder e voltar aquela ambiente e tudo mas vamos crer que esta palavra viva não pode morrer vida é vida vida é vida teoria morre muda mas palavra viva não morreu em mim não estou caminhando muitas décadas assim esta palavra sobre a igreja glória veio para mim em 58 então antes de ir para o Brasil e tudo mas estou entrando em uma outra fase sabe 99 começou uma outra fase minha vida porque eu vi que é possível na prática vencer a lei do pecado então mas precisamos de comunhão para porque quando tiver comunhão faz o Espírito Santo bem mais rápido parece uma lei de Deus e ter dois ou três então eu estou procurando dois ou três porque senão eu vou ficar sobrecarregado com este peso e não fluindo então vocês devem eu eu creio que vocês vão achar outras pessoas pelo menos uma vez por semana compartilhar conversar sobre isso estudar e quando você achar alguma coisa durante a semana você eu vou compartilhar isto na reunião e o Espírito Santo vai começar a pairar e introduzir novos elementos tem poder na vida na palavra estou olhando para Ilma por exemplo ela recebeu uma palavra em Gálatas ano passado e estamos reunindo na casa dela ela começa a compartilhar duas ou três vezes sobre Gálatas então esta palavra pode brotar então precisamos compartilhar porque não brota sem comunhão comunhão é segredo terceira pessoa então não pode ter reuniões quando a terceira pessoa não está encorajada ele precisa ser bem vindo você entende porque tem uma atitude religiosa que não quer muito tem uma palavra assim tem relacionamentos rígidos mas tem que ter ambiente que abre para a terceira pessoa e pode compartilhar e orar e até louvar a Deus não estamos ainda entrando né é certo estou só compartilhando em certo momento estamos assim louvando a Deus eu senti quase a palavra uma revelação passou né mas não vamos prosseguir né aquela sensação quase tivesse uma revelação uma orientação né mas estou pelo menos compartilhando que eu sinto que cada pessoa em seu local pode alimentar esta palavra viva e agora temos vários meses ainda se Deus quiser né vamos alimentar né sobre esta visão porque sem visão o povo se corrompe não pode não pode só orar né orar orar não a solução não é orar a solução é Jesus e a oração é simplesmente voltar de contato com Jesus né alguém quer comentar ou enquanto a ele quer compartilhar alguma coisa Deus falou muito forte no meu coração e em seguida veio a confirmação através da patina eu quero ler o que eu escrevi posso ler o que Deus falou segundo o Senhor tem nos dado e falado o evangelho real ele deseja que guardamos isso em nosso coração fazemos a dívida sem medo de confrontos pois ele quer que levamos a palavra pois ele nos separou neste lugar como escolhidos para falar de suas crises ele nos escolheu como escolheu a voz é da vinda ou é ele quer nos falar ainda mais e mais e ainda mais e pede que deixemos nossos corações abertos para ouvir Deus falou isso muito forte no meu coração agora nesta manhã e quando a patina orava se encontrou para a gente não perder para que ele nos escolher e o Senhor falou agora que cada um vai levar essa palavra para um ponto do país porque aqui são pessoas reunidas cada um em um lugar diferente agora tem muita posição muita posição se começa a cultivar esta visão muito inimigos às vezes exteriores e certamente interiores muitos potestades se começamos cultivar esta visão então por isso precisamos de proteção eu preciso por exemplo eu preciso eu quase não queria ver hoje tanta posição tanta luta e chegando aqui meu filho Roberto deu uma exortação para mim que foi uma infusão de de ânimo né essa misericórdia de Deus né e esse peso é grande né irmãos de mudar dispensação para realmente graça verdadeira não só graça é uma palavra né mas graça quer dizer graça que é graça Deus fazendo tudo não 99 mas 100% ele faz tudo em nós e outra vez em nós então isto é tesouro de Cristo eu preciso de ajuda para não falecer né para não desanimar cair e certamente vocês também então é é só falando que precisa reunir em grupinhos mas precisa ter entender que não é fácil tem que ter muito perdão e longanimidade com os outros né porque eu sou pessoa que precisa de Deus sempre eu pensava na vinda na viagem eu estou em crise perpétua crise perpétua quase nunca estou alegre mas eu sei que é alegria verdadeira muito contagiosa né mas eu preciso eu preciso de vocês eu preciso de de juntos né e certamente de vocês eu estou falando alguma coisa que tem sentido porque a igreja verdadeira vai surgir de eu e tu a terceira pessoa dá para você crer nisto e não é fácil mas eu preciso da graça de Deus oh Deus o que nós vamos fazer agora temos uma hora parou onze e meia né temos tem meia agora irmão assim uma coisa que me consola é que por exemplo talvez o maior valor de Deus foi quando Jesus nasceu e poucas pessoas perceberam tinha toda uma nação para ter percebido isso e os reis magos e algumas poucas pessoas perceberam que Deus ouviu e se Deus está trazendo essa percepção toda vez que a gente se reúne e começa a falar dessas coisas eu me sinto profundamente alegre porque eu não senti esse nem direito de estar aqui e ainda assim Deus está trazendo essa percepção essa palavra porque ele começou essa outra e ele vai ter o nome mas eu estou falando seriamente que tem inimigos é verdade que você fala mas tem que ter alguma coisa para nos defender eu estou muito em perigo eu sim eu estou compartilhando eu estou em perigo porque vai ser uma nova fase precisa começar e não sei como fazer como ajudar como entrar como fluir então precisamos orientação para nós aqui nestes meses para cada um né e parece que eu estou sentindo que não né Roberto não recebemos uma palavra ainda adequada para hoje né eu não estou satisfeito ainda eu não estou 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 eu estou